De volta ao 18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra para falar a respeito de uma operação policial que aconteceu agora na cidade de Barra do Corda. Uma força-tarefa foi realizada pela Polícia Civil e a Guarda Municipal daquela cidade. O objetivo era combater a prática criminosa contra um grupo que agia principalmente e tinha como alvo aposentados e pessoas de baixa renda. Segundo a Polícia Civil, a ação investigou pessoas especializadas em reter cartões bancários dessas pessoas sem condições financeiras com a finalidade de garantir o pagamento de empréstimos ilegais, gerando juros elevados e também dívidas que geradas eram infinitas. Com o resultado da operação, a polícia conseguiu cumprir um mandato de prisão contra um homem no bairro Tamarindo, onde também foram apreendidos vários cartões bancários e cerca de 3.115 reais em dinheiro e em espécie, viu gente? Além disso, mais duas pessoas foram conduzidas à delegacia. A gente segue com vocês, direto nos estúdios.